Você já imaginou acordar-se e se preocupar com o rímel que não tirou? A Rosana Schneider Beauty Artist trabalha com alongamento de cílios, fio a fio, volume híbrido e volume russo. Deixe o seu olhar cada vez mais lindo com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para ficar por dentro de tudo. Arroba Flowers, R.O. 22. Agropecuária Lagoa, indumentária gaúcha, pilxas, acessórios para o chimarrão e tudo para o seu churrasco. Medicamentos, sementes e rações, carrapaticidas e vermífugos com ofertas imperdíveis de tirar o chapéu. Toda mulher precisa da paz que uma sobrancelha traz. A Rosana Schneider Beauty Artist faz as sobrancelhas perfeitas para você, atuando com microblading, micropigmentação e design com rena. Fique cada vez mais poderosa com a Rosana Schneider Beauty Artist. Siga nosso Insta para acompanhar mais. Arroba Flowers, R.O. 22. Arroba Flowers, R.O. 22. Bem-vindos ao Lagoa Rock Club, o seu programa de rock'n'roll, diversão e molambagem. Bem-vindos ao Lagoa Rock Club, hoje diretamente aqui do Bar 52, com a B12. Agora sim! Essa talvez entre para os extras aqui, o nosso editor vai providenciar isso aqui. Está gravando tudo já aí, né? Então, hoje, faz um ano da morte do nosso querido amigo e diretor aqui da Lagoa TV, o Giovanni Trem. Então, a gente gravou um programa especial, diretamente aqui do Bar 52. O show que aconteceria também na semana em que ele, infelizmente, faleceu. Temos aqui toda a galera da banda. Viemos aqui fazer uma programação especial. Temos aqui o Álvaro, temos aqui o Pouque, que também está cuidando do nosso áudio aqui. O Brian também veio aqui de tarde. A Grisada já meteu o som. A gente vai conferir na sequência. Queria dar boa noite para a banda. Boa noite, Bernardo. Como é que estamos? Boa noite, mestre Rony. Tudo certo? E para a galera que talvez não conheça os integrantes da banda, apresente toda a galera aqui para o pessoal. Então, a banda dos mascarados aqui, né? Então, é Bernardo, voz e violão, mestre Douglas na bateria, nosso querido Felipe Spielmann no baixo e nosso guitarra solo Giovanni Rock. Giovanni Rock também. E o eterno, sempre em nossos corações, Giovanni Trem nos teclados. A banda, apesar desse duro golpe, continuou, né? E tudo mais. E aí depois veio a pandemia, então, continua ensaiando. Sim. Hoje, então, um ano, né? Daquele fatídico dia da perda do nosso querido Giovanni. Posteriormente a isso, a gente passou por um momento de luto, né? Houve a repaginação da banda, digamos assim, né? Aprender a tocar sem essa pessoa tão especial que era o Giovanni nos teclados. O Felipe Spielmann ingressou na banda no lugar do José Eduardo, né? E a gente deu seguimento nesse projeto porque era algo que a gente sempre, sempre ressaltou que fazia muito bem para todos nós, né? Nos reunirmos para poder tocar, fazer um som. Era uma terapia para todos nós. E seria muito injusto, né? Se a gente parasse de tocar. Acho que não seria legal. Acho que talvez nem o próprio Giovanni gostaria que a gente parasse de tocar em razão disso. Então, vamos lá. Nada que ele faça tem sentido Ele é um cara loucão Transa só, menina casada Ele é mesmo um cão Cachorro louco Cachorro louco Era um garotinho sensível Cheio de amor pra dar Mas a sociedade falida Dessa cabeça mudar Cachorro louco Cachorro louco Diziam que era louco Mas não sei não A sua rebeldia Aumentava todo dia Cachorro louco Nada que ele faça tem sentido Ele é um cara loucão Transa só, menina casada Ele é mesmo um cão Cachorro louco Cachorro louco Era um garotinho sensível Cheio de amor pra dar Mas a sociedade falida Dessa cabeça mudar Cachorro louco Cachorro louco Cachorro louco Cachorro louco Diziam que era louco Mas não sei não A sua rebeldia A sua rebeldia Aumentava todo dia A sua rebeldia E aí Ah 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 Então a gente deu segmento no projeto, obviamente o que a gente tinha em planos, várias datas que a gente tinha marcado para tocar, enfim, em razão da pandemia a gente não se concretizou essas datas, mas passado esse período de luto e de férias forçadas, digamos assim, a gente retomou as atividades e a gente tem feito nosso som hoje na garagem ali do Douglas, mas torcendo para que logo, logo o estudo passe e a gente possa voltar aqui no Bar 52 fazer um som e outros lugares aí que nos requisite, digamos assim. Esperamos, aguardamos ansiosamente essa vacina, o cara tem medo de agulha a vida inteira, mas essa aqui eu quero tomar uma no braço e uma na perna. Um em cada braço e um em cada bunda, né? Eu tô pedindo sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço e galhas úmidas do teu pão. Aspas e restos me interessam, pequenas poções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lado, só um pouquinho de proteção a um maior abandonado. Teu corpo com amor ou não. Aspas e restos me interessam, me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. A tua mão me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado O nosso querido, eu sempre queria Sempre tive essa ideia Que o Giovanni, antes dele ser Dono de rádio, dono de TV e tudo mais Comunicador e tudo mais Antes de tudo isso, ele sempre foi músico Sempre foi músico A música, eu acho que era Uma das coisas mais importantes na vida dele Ele era uma pessoa muito musical Ele tinha aquele ouvido dele Que era inacreditável Vocês que tocaram com ele Vocês devem Ter presenciado coisas inacreditáveis Cansei de ver ele Com música tocando E ele tirando o arranjo Junto com a música O negócio inacreditável Já ouviu isso aí Não, mas é bonito É o sétimo sentido Ele é o que eu digo Que é o dom da música É a pessoa que de ouvido Sem jamais ter ensaiado Enfim, tem uma capacidade monstra De improviso Então, em razão disso E a criatividade que ele tinha Que era absurda Ele agregava muito Muito para a banda Sim Muito, muito E além de todo esse talento E tudo mais Tinha a personalidade dele Aí que nascem todas as histórias Da personalidade A gente comenta assim Que ele era um maestro Ele era caricato Sim, não Absolutamente Ele era uma pessoa muito caricata Então assim A gente Às vezes a gente se pega Nos ensaios Assim Alguém erra Ah, era um lá Bota um dó Sei lá Eu, por exemplo Não percebi Às vezes E ele já olhava Assim As paretas Assim Então Então Essas situações Assim Que A gente sente muita falta E nos primeiros ensaios Ali Quando a gente Retornou às atividades A gente tinha sensação Assim Até hoje A gente vai tocar Determinadas músicas Onde era o momento De ele entrar Com o teclado Enfim Que a gente Tem essa sensação Que a gente Enxerga ele ali Tocando A gente espera Ele entrar Assolando o teclado Enfim São coisas Que São inexplicáveis Mas que a gente Vai Vai levar Aí pra Sempre Nessa E ele dava Uma Tocada Ele dava Uma Uma Ameaçada Antes dele Começar Assim Ele dava Uma Ameaçada Daí Ele mentia Ameaçada Ameaçada E aí Sempre Ameaçada Ameaçada Foi de biquíni Chama Ameaçada No portuguesa Perdi Foi de biquíni Que eu te peço Ameaçada Para te proteger E se fizer só Tudo bem Se não fizer nada Que aqui tem Ruiz Se fizer só Tudo bem Se não fizer nada Maria Lúcia Cuidado com o sol Você na volta passa aqui na padaria Pra apanhar alguns brioches Maria Lúcia Se amanhã chover Vem de biquíni grande Peço guarda-chuva Pra te proteger E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada O que é que tem? E se fizer sol Tudo bem Se não fizer nada Tchau 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 O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você queria fazer Se ninguém pudesse ver O que você faz quando Ninguém te vê fazendo O que você queria fazer Se ninguém pudesse ver Eu acho que foi 27 De abril Me corrija Álvaro se eu tiver equivocado Nós íamos tocar aqui no bar E foi a primeira vez Que ele se apresentou conosco Porque então Nós convidamos o Giovanni Para tocar conosco E nesse dia 27 de abril Era um show que nós iríamos fazer aqui E ele solando ali E eu não sei Acho que o suporte Do teclado ali Deu uma Deu uma falseada Cheia o teclado Deu uma empinada Assim e ele já veio De lá pra baixo O meu pai botou As mãos na cabeça Tipo Meu Deus Esse louco Toca demais Então é essas Essas sacadas E essas coisas Que aconteciam Que a gente lembra Com muito carinho Essa música nos remete A lembranças Muito especiais Reguizinho Do Giovanni Mais louco O Batman No teclado Fazendo caras e bocas Seu louco por minha pena Solava minha condena Cogera em meu destino Para burlar a lei Perdido meus corações Que na grande Babilão Me disseram Clandestino Por não levar papel Mano negro Clandestino Peruano Clandestino Africano Clandestino Marihuana Ilegal Seu louco por minha pena Solava minha condena Cogera em meu destino Para burlar a lei Perdido meus corações De na grande Babilão Me disseram Clandestino Por não levar papel Mano negro Clandestino Peruano Clandestino Africano Clandestino Marihuana Ilegal Vou fugir pro Rosa Norte Te levar comigo Foi o brilho dos teus olhos Que mexeu comigo Abre a porta do teu corpo Quero estar contigo No barraco Na tua onda Meio do teu livro Quero teu amor Ao amanhecer E acordar Beijando Você E ao entrar no mar Vou pedir aos céus Que a mãe já Proteja Meu bem Que a mãe já Proteja Meu bem Que a mãe já Proteja Que a mãe já Lá no céu Daquele morro Fiz meu barraquinho Onde eu fico Em frente ao fogo Bebendo aquele vinho Vendo a lua Lá no morro Vou dormir cedinho Pra acordar No rosa norte Isso Faça Senhor Quero teu amor Ao amanhecer E acordar Beijando Você E ao entrar no mar Vou pedir aos céus Que a mãe já Proteja Meu bem Que a mãe já Proteja Meu bem Que a mãe já Proteja Eu particularmente Eu me lembro quando eu estava no terceiro ano no Garra Na frente ali do Rainha Tinha um bar ali E eu uma vez saí No intervalo E encontrei o Giovanni tocando violão Ali foi a primeira vez que eu vi o Giovanni E depois eu conheci ele por Dingos e tal Mas que eu tive esse contato De banda em si Foi depois que eu voltei pra Lagoa Que a gente começou com esse projeto da B12 Eu, o Douglas e o Zezé Que a gente estava sentindo que precisava de algo mais Então como o Douglas tinha essa proximidade Parental, familiar Porque o Giovanni era primo da esposa do Douglas Surgiu essa ideia então de nós convidarmos ele pra tocar Eu tomei a liberdade de ligar O Douglas também conversou com ele em casa Enfim, e ele topou Sim, imagina, né? Então foi Foi meio que amor à primeira vista Então foi bem legal É, e ele como tinha toda essa habilidade E ele gostava muito E ele queria fazer som mesmo Às vezes o cara com violão O cara com alguma coisa Ele já queria botar som E já queria chamar mais gente Não tem dessa, né? Você é parente mesmo dele, né? Eu, na verdade, antes de ser parente dele Eu já era amigo, né? Até teve uma... Ontem nós estávamos aqui passando som E até eu lembrei, assim, de fazer um comentário Que acho que a primeira vez que eu toquei com o Giovanni Ele devia ter uns 13 anos E eu devia ter uns 15 15, eu acho E foi numa reunião dançante Do tempo que a gente ia Nosso tempo era reunião dançante, né? Sim E foi na antiga casa do seu Ojal Guadagnin Que é... Na circular, né? É, na circular, ali quase esquina Com a Afonso Pena E nós tocamos, eu me lembro até hoje Nós tocamos a Wish Were Here do Pink Floyd Tanto bem, é isso faz... Tinha 13 anos, né? Eu, na verdade, faz 30 anos Mais de 30 anos quase, né? É, do preto e branco Era o preto e branco Mas, e depois disso, obviamente A gente sempre mantinha o contato Porque ele morava, morou um tempo passando Depois ele vinha pra cá bastante E depois, pela sequência da vida aí Eu casei com a Valesca Que é prima e irmã dele E aí, digamos assim Nosso relacionamento foi muito mais próximo Apesar de... Morarmos em diferentes lugares, né? Mas, a gente... Pela família, pela questão da família A gente tava sempre em contato, né? Chame a família Avise o tio e o avô Hoje todos vão saber Que a sua garotinha se casou Proibida, escondida Muito jovem pra escolher Sua mãe quase desmaia Seu pai diz que quer morrer Já fui seu namorado Por isso ela me chamou Para que eu fosse testemunha Dessa história Que seja linda Como um dia foi a nossa Com flores da cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor Flores da cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor Quase e amor Quase e amor Quase e amor Quase e amor Avise a vizinha Mãe de chamar O seu irmão Eles têm que conhecer A sua mais nova paixão Estudante dependente Da mesada de seu pai Um garoto com os braços tatuados E por você perdidamente apaixonado Flores da cabeça Flores da cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor Flores da cabeça Nossos pés descalços Nossa vida toda De paz e amor Paz e amor De paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor O que é isso? Flores da cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda, de paz e amor. Flores da cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda, de paz e amor. 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 Que eu vejo o mesmo que você Que você Que você Que você E pensar que já faz um ano, né? Faz um ano, cara. Eu estava dizendo, a gente ontem fez um ano do nosso último ensaio, né? Porque a gente acabou ensaiando no meu pai e saímos todos do ensaio Cada um foi para um lado, né? Até, inclusive, o Zezé, que na época tocava conosco E ainda levou ele na rádio, porque ele precisava pegar alguma coisa E daí deixou ele em casa ou no carro dele, que estava estacionado aí em algum lugar E daí, naquela madrugada, ele acabou falecendo Então, eu acho que a data, assim, veio bem... Ontem, por exemplo, nós fizemos um ensaio para tocar aqui E foi como um ano depois, fazendo um ensaio em homenagem a ele, sabe? Então, nós fizemos um ano de ensaio E hoje, assim, celebrando, né? De uma forma positiva Um ano de morte dele Eu acho que é isso que a gente tem que levar É levar o lado bom que ele deixou O legado que ele deixou Tanto com a rádio, como para a família Enfim, para qualquer um que ele tenha tido contato E que, com certeza, cada um aí tem uma lembrança muito boa Então, eu acho que é uma celebração Do mais puro carinho que a gente tem E uma celebração de muita positividade Assim, o que a gente está fazendo Muita alegria mesmo Muita alegria A gente tem que pensar por esse lado Isso Sempre pensar dessa maneira Com certeza ele não ia querer que a gente estivesse chorando aqui Exato, é Então, acho que a gente tem que caminhar por esse... Esse é o caminho, sabe? Sempre pensar da melhor maneira possível É, quando nesse último ensaio Ele foi ali para a rádio Ele... Eu estava lá A Lagoa TV tem a programação à noite, né? E ele veio lá me pedir Se ele podia usar um computador dele Ele tinha comprado um teclado modulador E ele sempre fez jingles, né? E daí ele tinha comprado esse teclado Para ajudar ele a fazer o modulador E ele veio lá pedir Se ele podia usar um notebook que era dele Daí eu falei... O típico, né? Pode usar, né? Não, cara E daí... Uma das últimas... Das últimas coisas que ele me falou assim Foi... Não, não Então, separe aí Que amanhã a gente vai baixar Tem que baixar lá um software lá Para fazer... Vamos começar a fazer E fazer funcionar Porque até agora não pude tocar no teclado Exatamente E uma coisa muito curiosa Que ele saiu Da nossa sala Aí parou Voltou Olhou assim uns 2, 3 segundos ali Para nós Estava eu, Yuri e o Bruno Castilhos E daí foi embora E daí a gente nunca mais viu o Giovanni Olha, veja só Eu acho que ele tinha Digamos assim Uma certa... Sabia um pouco Pois é Porque assim Até no nosso próprio ensaio Aquela noite Foi um ensaio bem peculiar Assim Em todos os sentidos Assim Porque Primeiro nós estávamos esperando Aguardando ele Ele já ligou Declamando uma poesia No telefone Não sei o que E aí quando chegou A primeira coisa que ele fez Foi Nos entregar um pendrive Com as músicas dele Dizendo Ah, isso aqui que a gente tem que tocar E é isso aqui que vocês tem que fazer Não sei o que É para o papo E aí durante o ensaio Assim A gente via que ele estava Numa outra vibração Sabe E acabou que No final do ensaio Inclusive A gente acabou trocando os instrumentos Eu não Porque eu só toco bateria Só sei fazer isso Até de tudo Não tem uma coisa Mas lembra que o Giovanni Teve que ir embora antes O A-Roc teve que ir embora antes Ele fez que E era uma coisa que não era muito Assim De costume dele fazer Ele levantava Juntava as coisas E ia andando Sim Daquela noite Às vezes o mais rápido possível Exatamente Porque ele tinha alguma coisa Que fazer E aquela noite Ele fez questão Assim De a gente parar o ensaio Porque o Giovanni Tinha que sair mais cedo Ele parou o ensaio Foi lá Se despediu Abraçou O Giovanni Deu um abraço E o Giovanni Foi embora Enfim Daí a gente ficou Tocou Acabamos tocando várias músicas Que ele queria Ele pediu pra tocar Porque era uma coisa também Que não era muito usual Não era do nosso repertório Trocamos instrumentos Trocamos instrumentos Tudo ele tocou Fez da maneira que ele quis Enfim Encerramos ali Confesso que todos Todos nós Assim Depois De tudo ocorrido Assim A gente começou a conversar Dizendo Ontem foi diferente Sabe Inclusive até na saída Meu pai Minha mãe Ele fez questão De abraçar Beijar Meu pai Coisa que também Ele passava Boa noite Boa noite Tinha Boa noite Tinha E deitava o cabelo Sabe Ele fez questão De parar De abraçar Eles E enfim Também foi Eu pra mim Ali foi a última vez Ali Ainda ficamos lá fora Um tempo Ainda conversando Daí cada um Foi pro seu lado Mas cara É É É isso aí Cara É a vida Infelizmente Se fosse a hora Dele mesmo Ontem Ante ontem Eu via O programa Que a Marina Fez ali Falando um pouco Da vida dele também Eu acho que ela Tem total razão Talvez não fosse mais O O momento Dele estar aqui Ele partir Para uma Outra dimensão Outro plano Talvez lá Ele seja Bem mais Tenha Tenha o seu propósito Lá Sim Então é isso A gente tem que Na verdade É celebrar Essa é a palavra É celebração Tchau 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 Amém. 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 Aí. Ah. Aí. Aí. Seus ele chegavam, o ensaio, indignado, chutando, chutando cadeira, tava só, cara, não quase certo o negócio precisa da gente falou. E daí ele sentava naquele teclado dele e tocava ele saia zen. Parece. A sua hora isso aí assim ó 3040 kg mais leve da lista. Aquilo fazia bem E foi uma coisa que nos marcou muito Até foi no dia do velório Isso que a Marina falou A gente não tinha esta noção Do quão importante a banda fazia bem pra ele O quão bem O quanto ele se sentia satisfeito Aquilo fez bem pra ele estar no convívio Com a gente ali na banda E às vezes isso é errado que a gente faz A gente só para pra pensar E raciocinar sobre isso Refletir, enfim Quando sofre uma perda E depois Isso é uma coisa que a gente aprendeu Pelo menos eu falo por mim A gente tem que valorizar Cada momento É cada ensaio É cada show É cada oportunidade que a gente pode estar junto Com aquelas pessoas que a gente gosta E dizer, falar Muitas vezes a gente não fala O que sente, não fala o que está sentindo Então eu acho que Se teve uma coisa que eu aprendi Com o Giovanni É isso Se eu estou sentindo que eu Se eu gosto da pessoa Eu tenho que chegar e tem que falar Muito obrigado por você estar aqui Meu querido Obrigado meu querido Meu querido Sabe então Acho que a gente tem que valorizar Cada momento Cada ensaio Que a gente está junto Cada oportunidade Que a gente tem de estar junto Cada um tem seus problemas Inerente do ser humano Todo mundo tem Sim Mas quando tu está junto Com os teus queridos Aproveitar Porque talvez pode ser o último Absolutamente Talvez pode ser o último E nós sentimos isso na pele Até uma questão muito particular Nosso que nem tipo Eu, o Giovanni E o Douglas Quando a Marina nos ligou Enfim nós fomos para o hospital Durante a madrugada E foi Às seis da manhã O Giovanni Levaram o corpo dele Para o Passo Fundo E tu veja Nós fomos tomar café da manhã Ali no posto E nós estávamos tomando café Eu, o Douglas e o Giovanni E dali a pouco Encostou o carro do funerário Na bomba Para abastecer Para o Passo Fundo Que estão De seis horas antes Sete horas talvez Nós estávamos juntos Tocando Se divertindo Dando risada E seis horas Sete horas depois Nós estávamos ali Tomando café E o nosso amigo Dentro do carro da funerária Acreditava É, então isso é uma coisa que Foi uma experiência triste Muito triste Eu digo Mas A gente tem que tentar Aprender também Nessas situações De tristezas Então Se teve uma coisa Que a perda do Giovanni Me ensinou E com certeza Os guris Foi aproveitar Cada momento Cada ensaio Cada instante Que a gente está Com as pessoas Que a gente gosta Ele vivia muito Nessa intensidade E ele fazia tudo Na verdade Com essa intensidade Ele Negócio Qualquer coisa Às vezes A pessoa Aparecia Com algum problema E Ele ficava Uma tarde inteira Ligando Para a pessoa E ele ligava Segundo ele O microfone Ele só Ele só ligava Para as pessoas No viva voz Ele andava aqui Com aquele celularzinho E a pessoa Falava Não Mas vamos ter que resolver E ele andando Em círculo E ele saia daqui Saia da quadra E até ali na frente A prefeitura Voltava por aqui E falando Ele sempre foi assim Desde o primeiro dia Ele funcionava Em outra vibração Ele era no 440 Sempre Isso Sempre no 440 Não era nem 220 Era Potencializado Isso Então Fico muito feliz De ter a oportunidade De gravar Esse programa Com vocês E também Para homenagear Esse Esse meu grande amigo Que também era O meu chefe E tudo mais Se tiver alguma Consideração Final Os senhores Por favor Fiquem à vontade O Lagoa Rock Club Fica muito feliz De receber vocês Mais uma vez Com uma causa Tão nobre É O Lagoa Rock Club 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 Tchau, tchau. 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 E aí A gente fica, enquanto banda B12, enquanto família B12, que a gente se considera, feliz em saber e ter esse reconhecimento também de vocês, ali da rádio, da TV, e saber também pela Marina que nós éramos, de certa forma, muito importantes para o Giovanni. Então, assim, como disse o Douglas, acho que ele foi muito feliz nas palavras dele, é um momento de tristeza, sim, é um ano de saudades, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que ficar triste, acho que a gente tem que ficar feliz pela oportunidade e pelo privilégio, privilégio, eu diria, de ter podido conviver com uma pessoa tão elevada quanto era o Giovanni. Então, assim, nós da família B12, agradecemos o espaço, de ter feito isso, ter podido tocar ali, essas músicas que nós tanto se divertia, tocando junto com o Giovanni. também, né? Então, em nome da banda, eu, meu, muito obrigado, Rony, por esse espaço, no teu programa, a Marina, também, com muito carinho, todo o pessoal da Lagoa TV e da Lagoa FM, por ter nos disponibilizado esse espaço para nós fazermos essa singela homenagem. Sem nunca deixar, também, de agradecer ao Álvaro, que é o grande entusiasta da B12, inclusive, foi o padrinho, deu o nome para a banda, e é uma pessoa também muito próxima do Giovanni, que estava sempre combinando coisas com o Giovanni. O Giovanni tem um quadro aqui no VAR 52, do Elvis, que ele deu para o Álvaro. Ele sempre dava o jeitinho de ficar, de marcar. Então, Rony, esse é o nosso sincero agradecimento, para ti, por ter nos dado essa oportunidade de fazer essa singela homenagem para o nosso querido Giovanni. Eu tenho certeza que hoje ele estava ali fazendo careta no momento que a gente deu aquelas apanadinhas. E não foram poucas. E não foram poucas. É certo que ele estava fazendo careta. Que beleza. Então, queria agradecer a vocês, a todos vocês, pelo show, por essa homenagem, queria agradecer o meu companheiro Álvaro, ao Pokémon, o Brian também fez o som aqui para a gente hoje, a galera da Lagoa TV, a Marina, o Yuri e o Bruno Castilhos. Fica a nossa homenagem, fica o registro, e até a próxima. Tchau. Maravilha. Aplausos. 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 Não tenha medo, preste atenção Não dê conselhos, nem peça permissão É só você que deve decidir O que fazer pra tentar ser feliz Parece energia, mas é só distorção Não sabemos se isso é problema Ou se é a solução E aí E aí E aí E aí E aí Não tenha medo, preste atenção Não dê conselhos, nem peça permissão É só você que deve decidir O que fazer pra tentar ser feliz Parece teorema, sem ter demonstração Parece que sempre termina Mas não tem fim É só você que deve fazer pra tentar ser feliz É só você que deve fazer pra tentar ser feliz E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti